Passa o mic Chega, respeita, chegue e representa Chega, respeita, chegue e representa Passa o mic, Brasil No beat do cambo acabo de começar No kick do tambor vai ser difícil de parar Essa base é a passagem para quem quer viajar Sem meter a mão no bolso, só é preciso embarcar De peito e rimo, então de alma e rumo De cor com postura e esgrima no porto, ventando a plumo Desde que o beat guia o gráfico, mostra o caminho Se tocar poesia, nunca estarei sozinho Escrevendo sim, tô só divulgando pra multidões Uns refletem, dançam diversas reações De tudo um pouco, estirando de louco Com o flor, respiro e solto, paro só quando tô rouco Cada palavra é um soco, cada silêncio é um soco Em cada sopro de vida a esperança nasce de novo Cara limpa e com gana, pois não se trata de grana E sentir momentos raros, tipo que brilha na lama Passa o mic Estúdio 27, Bender 7, pega a visão Porque eu sou esse tal de espiritor Vivendo na neurose, chame de demoniô Filho da terra é aquele que é sabiô Se apega e desapega, alguns dizem que ele é mágico Não se ilude, fortalece suas raízes Vivência pra minha ferida e eu tô cheio de cicatrizes Fuma esse mic pra essa ideia Quando eu me senti seguro eu tava cheio de centopeia Ó, então criei a minha colmeia Porque as abelhas são reais e não se ilude com plateia Ixi, que que ele disse? Ignorância é uma doença que te deixa cheio de tique Pediram bomba, mas eu vim com dinamite Rápida, clássica, paciência tem limite Pediram Deus, mas eu não sei quem é esse Christy Só sinto a natureza, nosso sol e os grafite Mas por favor não se irrite Que a vingança é um prato sujo que tu come e não me atinge É que eles pensam e só ficam no pensar Nós vive, veste e gastar vivência Com essa essência e nunca vai me alcançar Te falta compromisso, aroma e salina de implência E que sabota, observe de um bom lugar E que pressa, menosada e eu vire referência Agindo pra falar de ação, mão sempre na consciência Na visão de que meus versos tenham força e coerência Brutei de onde não tem massagem, neguinho Bextes de Eterra, fértil pra tu se fuder Foda que desde cedo eu vis, mano, parti Por respirar hoje só tenho a agradecer Tchau, já deu o papo que essas ruas são vazias Pega a visão, não hei de me perder de novo 2.8 já tá batendo na porta É só o peso da responsa me dizendo que o foco é outro Foi mal, mas mal, tenho dormido com esses versos sujos Todo incomodado, tipo roupa mal lavada Pontoando com constância, seja lento ou fora de casa Fudendo com a estatística, sempre fiel à tática Fé, fé, fé Os mano, os mano, os mano, os mano, os mano As mina, as mina, as mina, as mina Sou pequenininha do tamanho de um botão Se quiser me engolir, prepara pra indigestão Encaro tua majestão, entendo tua ambição Mas não vem passar por cima, senão vai passar do chão Mesmo só não tô sozinha, sempre peço proteção Protejo minha comissão, arrasto minha comitiva Essa é minha intenção Minhas preces são atendidas, quero te botar pra cima Levanta nossa testemunha, só tento passar visão Na boa, sem tensão, tranquilão Mas atenção, é positiva a pressão Fé na cannabis, sativa, contra vibe negativa Ironia passiva, agressiva, se lida na esquiva Energia expansiva, decodificada em rim Podem rim, mas o clima de cria te dá emoção BW nas picapes e drugs na produção Papo, pender, HL, moleca, 13 bocão Chega, desleita Pra representar Chega, respeita Que creio de rebezer Ayorotelba Pá, do Mike Brasil Ayoyêê, Bender 7, Satisfação, sigo 27 WT É aquele pique Salve DJ pra Bender W, certo? Salve mano Folha, iHop, muita luz Meu mano, big papo reto Minha mana, moleca Meu mano, Bender 7 Mista causa BXB, certo? Vamos que vamos Edição 13